E muito se espanta Uma tinta ou cera de estampa Uma carne tão branca Vendo assim que era branco O meu corpo e a brancura de então Estasiam em muito sepasmo De toda a admiração E éramos brancos e assombro E nascidos do mar pelas noves Guiados pelos ventos do céu E pelo voo das aves E uns escondem as suas vergonhas Cobertas de estupas E eram grandes e gordos E passos e enxutos os pretos Pelas ventos e dados Confundem traseiros e bocas E tapam aqueles e estas Dobram calafetos E os mais pardos Lá vão quase nus Vão ao léu cabirus E de tetas até à cintura Há mulheres crepitantes Tão desnudas Meneiam na dança O seu corpo dançante E éramos brancos e assombro E nascidos do mar pelas noves Guiados pelos ventos do céu E pelo voo das aves E muitos se espantam da nossa brancura Entretanto E muito pasmavam de olhar Olhos claros assim Palpavam as mãos e os braços E outras partes Portanto Esfregavam de cuspo a minha pele Para ver se era enfim Uma tinta ou se era de estampa Uma carne tão branca Vendo assim que era branco O meu corpo e a brancura de então Estasiam e muitos se pasmam De toda a admiração E éramos brancos e assombro E nascidos do mar pelas noves Guiados pelos ventos do céu E pelo voo das aves E éramos brancos e assombro E nascidos do mar pelas noves Guiados pelos ventos do céu E pelo voo das aves Mas porquê que a gente não se encontra No largo da bica fui-te procurar Campo da cebola se eu sem te encontrar Eu fui mesmo até à casa do fado Mas tu não estavas em nenhum lado Mas porquê que a gente não se encontra Mas porquê que a gente não se encontra Já estou sem saber o que hei de fazer Se seguir em frente Ai Madre de Deus Se voltar atrás Enche-a dos meus E o rio diz que tarde infeliz Mas porquê que a gente não se encontra Mas porquê que a gente não se encontra Já estou farta disto Farta de verdade Vou beber a bica Sentar e pensar Ver se esta saudade Ai fica ou não fica E talvez sem querer Não querem lá ver Sem te procurar Te vejo a passar Sem te procurar Te vejo a passar Te vejo a passar Te vejo a passar